Olá, gente linda, tudo bem? No passo a passo de hoje, nós vamos fazer um assinho junino simples, um cruzadinho duplo bem simples mesmo, tá? Para as pequeninas, quem quiser usar os penduricalhos, aquelas fitinhas penduradinhas, vai poder usar. No meu caso, como é para criança bem pequenininha, que eu estou pensando, né? Eu vou fazer somente assim, sem pendurar. Mas a grande proposta desse vídeo é a gente usar fita de inverno. Essa fita aqui é uma fita da coleção de inverno da Arce Fitas, tá? Tanto essa xadrez aqui, quanto essa. Eu já vou passar para vocês todas as medidas, mas antes eu queria falar com você, que está aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, eu sou a Brenda. Você está no canal Satchelândia Laços. Eu ensino você a produzir laços e acessórios para crianças e adultos. Então, já se inscreve aqui nesse canal, aí no botão vermelho, ativa o sininho das notificações para você não perder absolutamente nada que eu posto aqui. Sempre tem uma videoaula bacana, uma dica legal, tá bom? Então, para você não perder as aulas gratuitas, aí você ativa o sininho para você receber todas as notificações. Aí, na descrição do vídeo, gente, vocês vão encontrar o site da Arce Fitas, onde vocês encontram todas as fitas da coleção da Arce Fitas. Tudo que tem no catálogo deles, que tem em estoque na fábrica, vocês vão encontrar no site, tá? www.artifitasonline.com.br e tem cupom de desconto. Está tudo aí na descrição do vídeo para vocês. Brenda, quanto que eu vou cobrar no lacinho? Aí, na descrição do vídeo, também tem o link para você baixar a planilha de precificação e a vídeo na aula, para você aprender a precificar, saber tudo que você tem que levar em consideração na hora de colocar preço nos seus laços e nunca mais ter problema na hora de botar preço, tá bom? A gente não pode, gente, colocar preço nas nossas peças baseado no preço da concorrência ou no preço de uma amiga ou no preço de uma loja. Não, a gente tem que saber exatamente quanto que a gente gastou e quanto que a gente está lucrando, tá? Qual o valor que a gente está vendendo para ver o nosso lucro. Então, a gente não pode colocar preço se baseando na régua do outro, tá? Então, tem aí na descrição do vídeo o link da planilha e da videoaula para vocês aprenderem a precificar e nunca mais terem dúvidas de uma vez por todas. E também o link do meu catálogo já tacado, tá bom? Gente, todos os links, todos os fornecedores, tudo na descrição do vídeo. Nós vamos fazer esse aqui, tá bom? Ele tem, deixa eu medir aqui para vocês, a medida final dele, olha aqui. Ele tem sete centímetros e meio aproximadamente, tá? Eu vou fazer eles no gabarito, eu vou fazer o parzinho desse aqui. Olha que fofura. Vou fazer o parzinho dele, mas eu vou passar para vocês as medidas mesmo eu fazendo no gabarito, tá? Então, vamos lá. Vou precisar de fita lisa, número 9, que é a fita de 38 milímetros e o cruzadinho de cima, eu estou usando fita 5 de 22 milímetros estampada de inverno. Não é uma coleção junina, não é uma fita junina, tá? É uma fita da coleção de inverno, que eu estou reaproveitando, eu tenho bastante fita quadriculada aqui, então, eu estou reaproveitando para fazer esses menorzinhos, esses parzinhos para as criancinhas menores. Combinado? Então, vamos lá. Como eu vou fazer no gabarito, eu vou usar o gabarito de 7 centímetros para fazer o cruzado de trás, o cruzadinho na fita 9. Então, aqui, eu separei, faço a medida, porque fica mais fácil, porque tem muita gente que gosta de fazer o cruzado à mão livre. Então, se você for fazer a mão livre, eu vou já passar a medida para você, ó. 35 centímetros e meio, 35 centímetros, tá bom? 35 centímetros, ó, daqui. Fita número 9. E aí, eu vou, se você for fazer no gabarito, gabarito de 7 centímetros, tá bom? E a fita número 5, um pedaço. Vocês podem também fazer liso, tá? Se vocês quiserem. Porque, como o meu intuito aqui, é mostrar para vocês que a gente pode usar fita xadrez de inverno para fazer os laços juninos, tá bom? É 29 centímetros. Um pedaço de 29. Fita número 5. 22 milímetros. E aí, para fazer esse cruzadinho, ó, vou usar o gabarito de 6 centímetros. Então, gabarito de 7 centímetros para a fita número 9, gabarito de 6 centímetros para a fita número 5, tá bom? E, como eu já falei várias vezes aqui, vou repetir mais uma. Fita estampada xadrez de inverno, porque é para a gente economizar e não precisar investir tanto nos laços juninos, nas fitas juninas, tá bom? Olha só, vou fazer aqui um cruzadinho normal. E, para quem ainda não viu como é que eu faço o laço cruzado no gabarito, eu venho com a minha fita aqui pelo lado esquerdo. Ó, na diagonal, tá vendo que ela tá levemente, ó, de baixo pra cima, e eu ultrapasso aqui o meio do gabarito, que é onde eu vou fazer meu alinhavo, tá? Desse jeito. Então, o resto da fita, eu vou jogar pra trás reto. Aqui, ó. Tá bom? Agora, eu vou subir com a fita, pra dar esse efeito cruzado, ó. Passo por cima do outro pedaço que tá aqui, ó. E venho por trás, novamente, reto. Aqui tem uma dica, porque eu não gosto do cruzado muito aberto. Então, olha só, na hora que as fitas aqui atrás ficam paralelas, elas ficam uma em cima da outra. Como eu tô trabalhando uma fita bem clarinha, dá pra vocês verem, ó, que eu deixo mais de um centímetro, tá vendo aqui? Aqui a marcação, ó. Eu deixo essa fita aqui mais de um centímetro por cima da de baixo, tá? E aqui saiu do lugar, porque eu fui mostrar ali pra vocês. Então, deixa eu reorganizar aqui rapidinho, ó. Ali era só pra vocês verem. E aí, o restante, eu venho aqui pra frente e vou acompanhar essa fita que tá na diagonal aqui, ó. E mesmo assim, eu passei a medida pra vocês sobrando um pouco, porque eu prefiro que sobre do que falte, tá bom? Pronto, fiz isso. Com a minha linha, minha agulha, eu vou fazer uns pontinhos aqui, um alinhavo, na verdade, ó. Eu vou passar, não é um alinhavo, é um pontinho de segurança, tá? De baixo, de cima pra baixo, ó. De cima pra baixo. Agora, de baixo pra cima. E eu vou ficar fazendo isso aqui, ó. Aqui, lembra que eu mostrei que fica um centímetro aqui passando? Então, eu tenho que pegar tanto o pedaço da fita que tá por baixo, ó. E eu tô pegando, vocês estão vendo aqui a marcação? Eu tô pegando a fita que tá por baixo também, ó. Quanto a fita que tá por cima. Isso é pra gente não perder a marcação, senão na hora que a gente for soltar do gabarito, não adianta nada. A fita não fica presa. Então, a gente tem que pegar ali a fita, as duas, né? Ó, pronto. Fiz isso. Vocês viram que eu não dei arremate nada, eu só fui fazendo esse movimento, né? Vou tirar aqui do gabarito. Vou cortar aqui esse, essa pontinha aqui de excesso da linha, ó. E aqui atrás também. Pronto. Vou reservar aqui. Agora, eu vou dar um nozinho aqui na linha e vou fazer a mesma coisa com o meu outro pedacinho. Deixa eu já cortar. Fica essa sobra aqui, ó. Porque eu passei a medida pra vocês sobrando, é claro. Porque tem gente que aperta mais, dependendo da linha, da linha não. Da marca da fita que você usa, vai dar mais ou vai dar menos. Aqui eu vou cortar bem próximo aqui, de onde eu dei ponchinho de segurança, ó. Cortar aqui essa sobra. E já vou selar, ó. Tá? Pronto. Agora sim, eu vou reservar aqui. Vou fazer o mesmo processo com a minha fita... Ih, eu não selei esse pedacinho, deixa eu selar. Com a minha fita número cinco. Mesma coisa. Só que ao invés de eu fazer no gabarito de sete centímetros, eu vou fazer no gabarito de seis centímetros, tá? Então, ó. Aqui eu já vou fazer mais rapidinho, porque vocês já viram como é que eu faço ali o cruzado. Não tem nenhum segredo. Ó. Organizo aqui pra ficar bem centralizadinho. Aqui o cruzamento das fitas, gente, quando ele faz esse cruzado aqui, ó. As fitas se encontram aqui, tem que tá no meio, tá? Ó. E vou fazer aqui a mesma coisa. Aqui eu vejo se eu tô pegando. Ó. Tô pegando sim, tanto a fita que tá por baixo quanto a por cima. E aí, ó. Vou só tirar a linha que ficou aqui no meio do gabarito. Gente, tô tão feliz que eu melhorei cem por cento dessa gripe que eu peguei dessa virose. Nossa, foram dias de mel. Somando todos os dias, foram quinze dias. Sendo que dez dias bem mal, tá? E cinco já no final me recuperando. Desses dez dias que eu fiquei bem mal, três dias eu fiquei de cama sem fazer absolutamente nada. E pra vocês não acharem que essa gripe tá de brincadeira, pra quem me conhece, né? Que eu já sou uma pessoa magra, eu perdi sete quilos, tá? Sete quilos nesses quinze dias. Porque eu não conseguia comer, estômago embrulhado, mal-estar. Então, gente, hoje começou a vacinação, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, mas eu acredito que seja em todo o território nacional, a vacinação contra a gripe. Então, gente, vacinem-se. Vacinem-se. Quando estiver aí na idade de vocês, né, no cronograma, vacinem-se. Porque eu sou uma pessoa que raramente eu fico doente, raramente mesmo. Eu acho que a última vez que eu fiquei assim, eu nem lembro qual foi a última vez. Meus filhos têm onze anos e eu não, durante a vida deles, eu nunca fiquei doente assim de cama. Então, assim, foi uma gripe, uma virose forte mesmo que veio e me arriou. Então, vacinem-se, gente. Porque tá violenta a gripe esse ano, viu? E eu fiz teste de covid e não era, é gripe mesmo. Vou cortar aqui o excesso, tá, gente? Voltando aqui no passo a passo. Mas é porque eu não posso deixar de alertar, porque eu sei que tem muitas senhoras que assistem aqui, pessoas que têm baixa imunidade, né, crianças. Então, gente, se cuidem, porque o negócio foi feio aqui pra mim, viu? Ó. Cortei, tá? Eu vou deixar só o nozinho aqui pronto, porque depois eu vou gravar esse lacinho lá pro Instagram. Então, já deixa pra... Ah, não, mas eu vou usar no mesmo jeito. Isso aí, ó. Pronto. No gabarito número sete, no gabarito número seis. Vou colocar agora um sobre o outro. E aqui, o único cuidado que a gente tem que ter é de deixar centralizado, tá? Então, esse lacinho menor, ele vai caber exatamente dentro dessa parte aqui, ó. Do começo e do final aqui dessas fitas, tá vendo? Dessa parte aqui. Vai caber exatamente aqui. Ele todo cabe aqui, ó. Tá? Então, a gente tem que centralizar direitinho as fitas. Deixar aqui, ó, a mesma sobra de um lado. Ter a atenção de deixar o mesmo espaço aqui desse outro lado. Deixar todo arrumadinho. E agora, eu vou alinhavar. Então, presta atenção como é que eu vou fazer o alinhavo aqui, tá? Meu primeiro ponto, eu vou começar por cima, eu vou dar aqui embaixo. Nessa fita que passa por trás, ó. Aqui, um ponto. E é claro que a gente tem que ver onde é o meio. Onde é o meio, Brenda? Onde a gente tem esse cruzamento aqui das fitas, ó. Tá? Então, aqui é o cruzamento das fitas, aqui é o meio. Mas vocês podem dobrar e marcar se vocês quiserem também com o isqueiro pra ficar mais fácil, tá bom? Ou colocar um alfinete, ó. Um. O segundo, eu já vou pegar a parte de trás do lacinho menor, ó. Essa parte aqui. Peguei a parte de trás desse, agora a parte de trás desse. Dois. Pronto. Aqui, ó. Na fita que tá passando por cima, nessa fita que tá cruzadinha aqui, eu vou dar quatro pontinhos. Então, ó. São pontinhos aqui menores, tá? Um. Dois. Deixa eu só. Minha agulha tá meio pegando, ó. Dois. Uma outra dica, quando a gente for fazer esse pontinho de segurança, tentar dar bem no meio. Tá vendo? Igual eu fiz aqui, ó. Porque aí, quando você for fazer o alinhado, você já sabe que aqui onde tá o pontinho de segurança, é onde é o meio da fita. Tá? Três. Quatro. E aqui, eu vou dar mais dois. São um total de oito pontos, tá? Ó. Passando por trás. Passando por trás. Vou mostrar, já dá pra vocês como é que vai ficar esse alinhado aqui. Ó. Primeiro ponto. Eu peguei essa parte da fita que tá passando por trás aqui da fita do laço maior. O segundo, o mesmo lugar, só que do laço menor. Quatro aqui. Mais um. Passando aqui, igual esse. E esse, igual a esse. Tá? Só pra vocês fazerem rapidinho. Ele vai ficar grosso e chachinho da gente alinhavar. Alinhavar não, da gente dar as voltinhas aqui. Tá bom? A gente vai ter que dar uma ajudinha aqui com os dedos. Mas vamos lá. Vai ficar todo tronço no começo. Porque como eu dei quatro pontinhos ali naquela fita número cinco. Ali ele vai ficar com mais dificuldade de desenho se puxar. Tá bom? Mas é normal, viu, meninas? E meninos, normal. Ó. Já dei aqui. Aqui. Pronto. Ó. Mesmo que ele não fique tão bonitinho aqui. Na hora de fazer o acabamento ele vai ficar certinho. Tá? Ó. Mas ele tá bem bonitinho assim. Olha que fofura que ele fica. Esse laço é bom que vocês podem também colocar na facinha de bebê. Tá? É. O bico de pato que eu vou usar é o de quatro e meio. Porque, olha só. O de quatro e meio já ocupa quase todo o laço. Olha aqui. Tá bom? Então, o de cinco e meio vai ficar muito grande. Então, eu fiz quatro e meio. E já vou colar aqui. Peraí, gente. Rapidinho. Pronto. Quatro e meio. E vou fazer aqui o acabamento com a minha fita número dois. Tô pegando só aqui. Ó. Ficar essa cola quente. E vamos lá dar as nossas bolsinhas, ó. Vou dar uma. Passar um pouquinho de cola aqui dentro. Os meninos ontem fizeram uma bagunça aqui na minha mesa. E toda hora que eu vou pegar alguma coisa, eu vejo que tem algo diferente na mesa. Fora do lugar. Tô tendo que arrumar o feriado. É isso, né, gente? Eu espero. Nem falei, né? Mas eu espero que vocês tenham tido uma ótima Páscoa, viu? Com paz, saúde, em família. Que é o que interessa, né, gente? Isso aqui choveu muito, mas eu consegui almoçar com meus pais e as crianças, o feriado, meu marido. Família toda, né? Minha irmã, minhas sobrinhas. Graças a Deus. Todos agora com saúde. Que é o que importa, né, gente? Ó. Vou dar um acabamento aqui. Cortar. Vou tirar esse excesso aqui de cola. Viu, gente? Vídeo bem detalhado. Então, deixa o like, tá? Aceito todas as medidas pra vocês. No gabarito, sem gabarito. Ó. E aí, vocês podem decorar como vocês quiserem. Foi o que eu falei. Vocês podem colocar as fichinhas. Eu não vou colocar. Eu só vou usar essas florzinhas de tecido. Que, geralmente, a gente tem. Tá? Porque, como aqui o meu intuito são as sobras, né? Aproveitar essas sobras de material. Na verdade, usar não é nem sobra. É o material que a gente tem em casa. Então, fita de inverno, como eu falei, pra gente reaproveitar. Então, também procurei materiais que eu tinha aqui. Como eu tenho bastante dessas florzinhas de várias cores. Então, eu decidi também usar essas florzinhas pra poder decorar o lacinho, tá? Então, eu tive aqui um laço. Onde eu utilizei materiais que eu já tinha em casa. Sem precisar investir. Materiais parados. Que serão, sim, usados no inverno. Mas, que eu já posso começar a aproveitar desde agora pra festa junina. Tá? Que é uma época que vende bastante. Aí, vocês podem colocar na facinha de bebê. Vocês podem vender, assim, no parzinho também. Que fica fofo. Eu vou vender no parzinho. Olha que parzinho mais fofo que fica, gente. Tá? E, acreditem, tem saída. Tem mamães que, quando a criança é muito pequena, não gostam daqueles penduricalizinhos. Vocês podem fazer assim. Podem botar também com as fitas penduradas. Aí, é um critério de vocês. Aí, vai da necessidade de cada um. Mas, eu espero que vocês tenham gostado da dica de reaproveitamento das fitas de inverno. Tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Se vocês fizerem esse lacinho, me marca lá nos stories do Instagram. Ó, rouba essas salões de laços. Vai ser um prazer repostar o story de vocês. O trabalho de vocês, que também é uma forma de eu estar colaborando na divulgação do trabalho de vocês. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.